Juliano, por aqui o assunto segue sendo o arroz. E olha só, mostrando agora o quadro de oferta e demanda brasileiro para este cereal, também muito importante, assim como o feijão, para o equilíbrio interno, ele é extremamente consumido e também tem uma grau de dependência muito forte em relação à população brasileira. Quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte, que a falta desse produto, a elevação dele, uma quebra de safra, pode trazer influências diretas para a economia brasileira, que continua, de certa maneira, meio que escangalhada. Vamos mostrar agora como é que está esse quadro de oferta e demanda, lembrando também que esses dados se mostram extremamente ajustados. Começamos pela produção de arroz no Brasil, produção de arroz brasileira, de acordo com a Conab, vem nesta situação nas últimas cinco temporadas. A 1213 produziu 11.810.000 toneladas, 1314 chegou a 12.120.000 toneladas, 1415 subiu mais, subiu para 12.440.000 toneladas. Aí tivemos quebra na 1516, vindo com os números para 10.600.000 toneladas de arroz, enquanto que a 1617 é estimada pela Conab em 11.780.000 toneladas do produto do cereal. Agora, chama atenção essa questão da produção de arroz no Brasil, porque em relação àquilo que nós temos para o consumo, ela é apenas 280.000 toneladas acima daquilo que é esperado para o consumo brasileiro. O consumo brasileiro deve ficar na temporada 16-17 em 11.780.000 toneladas de arroz. Portanto, quadro extremamente ajustado, que faz com que a dependência do pequeno estoque nacional, que você vai ver nesta edição, e também das importações, fique muito evidente. Então veja agora o quadro de consumo para arroz no Brasil. Temporada 12-13, 12.610.000 toneladas. A 13-14 recua para 11.950.000 toneladas. E aí vamos ver aqui uma situação de estabilidade entre a 14-15 e a estimativa para a 16-17. 11.490.000 toneladas na 14-15. 15-16, 11.450.000 toneladas. 16-17, sobe 50 mil, vem para 11.500.000 toneladas de arroz. Essa situação aqui, ela aberta aqui, mostrando o que acontece com o consumo, o que acontece com a produção, mostra essa diferença. Na 16-17, de apenas 280 mil toneladas, entre produção e a necessidade de consumo. O que significa isso? Primeiro, o Brasil depende, claro, dos seus estoques de passagem, que são pequenos. Porque a Xafra, até como você viu, a 15-16, teve quebra. Uma outra situação são das importações. As importações para garantir o preço do milho acessível à população brasileira, para que não haja uma disparada e, com isso, afete também a economia e, mais uma vez, a situação também de governo no Brasil. Vamos mostrar agora um outro dado, mostrando como é que fica a situação de estoques brasileiros de arroz. Está trazendo aqui na tela, os estoques são estimados desta maneira. Na temporada 13-14, o Brasil tinha 868 mil toneladas de arroz em estoque. 14-15, 962 mil. A 15-16, ela ficou com 315 mil toneladas. Então, esse é o suporte que se tem para trabalhar a 16-17. Ao final dela, de acordo com a Conab, vão restar 604 mil toneladas de arroz em estoque no Brasil. Entretanto, observe, Conab conta com 604 mil toneladas de arroz. Só que, para isso acontecer, a produção precisa funcionar e funcionar muito bem. Olha só, Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país. Quem acompanha a Agricultura BR sabe bem disso. As chuvas, e principalmente a umidade, e principalmente também alagamentos em áreas de produção de arroz, em parte das áreas produtoras, como você viu nas últimas edições do Agricultura BR, tem prejudicado demais o início do plantio deste cereal. Tanto é que a data limite para se ter o cultivo do arroz era até o dia 15 de novembro, a chamada janela ideal. Entretanto, essa data vai ter que se estender, porque o produtor gaúcho não conseguiu fazer esse cultivo. Poucos conseguiram fazer essa situação de semeadura até a data do dia 15 de novembro. E ela deve se estender em algumas regiões do Rio Grande do Sul por pelo menos, ou até 30 dias. O que mostra que a situação de produção no maior estado produtor é, sim, de risco. Pode haver quebras no estado do Rio Grande do Sul, uma vez que o arroz sai daquele período ideal de plantio. Vou falar em Rio Grande do Sul, vamos ver então como é que estão os preços praticados por lá. Nós temos aqui os dados, os dados são do CPE em relação ao preço do arroz, média dos preços nos últimos sete dias. No dia 8 eram R$ 48,86 por saca, a saca do arroz. No dia 9, R$ 48,95 a saca de 50 quilos. No dia 10, R$ 49,17, já subindo. Mais uma pequena alta no dia 11, veio para R$ 49,19. Na segunda-feira, dia 14, o valor chegava a R$ 49,22. Vem subindo dia a dia os valores do arroz no Rio Grande do Sul, alta de 0,73% para o cereal no estado, que é o maior produtor do arroz do país.